7, 8, 9, 10. Ai, ai. Ai, é difícil. Mas o que está acontecendo aqui, Cleão? Eu estou testando o meu equilíbrio, sabe? Mas, nossa, quando gira 10 vezes, é muito difícil conseguir andar em linha reta. Dá licença. Ai, você me deu uma ideia interessante. Você sabe que o equilíbrio tem a ver com uma coisa muito específica no nosso corpo, né? Já sei. Já sei sua ideia. Então você está falando para a gente usar aquele mundo que eu não vou falar, né? Aquele controlinho que você sabe, para visitar o cérebro. Mas já fizemos isso, doutor? Mas não é o cérebro que eu estou falando. Ah, mas o nosso equilíbrio não se controla. Você não adivinhou de novo, não é? Mas, doutor, você está fazendo pegadinhas comigo. Eu não estou gostando disso. Ah, é segredo, segredo. É outro lugar, né, doutor? Sim, outro lugar. Atenção que você vai ficar espantada. Sério? Sim. Mundo virtual. Ai, gente. Uou. Olha, doutor Hélio. Que água é essa aqui? Não é água, doutora Cléo. É endolinfa. É um líquido maravilhoso criado por Deus para indicar o que está em cima e o que está embaixo. Ah, bom, pelo menos não é tão nojento quanto os outros que eu acabei encontrando em uma das viagens virtuais. É verdade, mas eu ia falar uma coisa. Uma pergunta, só uma perguntinha. Se a gente se movimentar, fazer movimentos muito longos aqui, o que acontece, hein? A pessoa pode perder o equilíbrio? Muito possivelmente, doutora Cléo. Não, não, não faça isso. Não, 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 não. Ai, doutor, aproveita a brincadeira, vai. Não, 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 não. Ah, você é muito sem graça, doutor. Como é que eu vou entender como funciona se eu não posso nem brincar? Com um exemplo. Veja, quando você acorda e levanta muito rápido, não dá para ter esse tempo desse líquido. E informará o cérebro E aí você vai ficar tonta E consequentemente vai perder o equilíbrio É verdade Teve uma vez que eu acordei e eu estava morrendo de vontade De fazer xixi Aí eu levantei correndo e pô, caí no chão E eu não entendi a porquê Esse líquido é um sensor Que avisa o nosso cérebro Que por sua vez informa aos nossos músculos Que incrível Doutor, me responde uma coisa De quem quer esse ouvido aqui? Você não vai acreditar De quem? Do doutor Boris Ah não, 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 não Não, 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 não Doutor Ai, nossa Mas por que você não fez essa experiência Com ele acordado, doutor? Sim, e o doutor Boris poderia ter limpado Um pouco desse ouvido também, né? Ele que fica falando Aquelas noções fedorentas que ele usa Ai, peraí, peraí O que está acontecendo, doutor? Ele está se levantando Boris, 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 Boris Tom, Boris Espera a gente sair, Boris O que ele está fazendo? Ele está pulando corda Ivi Ivi Você sabe por que os gatos têm bom equilíbrio? Isso se deve ao fato de que no seu ouvido Eles têm cinco compartimentos Com líquido e pelos Diferente dos humanos Que têm apenas dois compartimentos Isso faz com que Perante qualquer movimento ou giro O equilíbrio e os pelos Transmitem um sinal muito mais rápido para o cérebro Numa queda Em menos de um décimo de segundo O gato move primeiro a cabeça Provocando um giro da coluna Logo, ele move as patas da frente E finalmente, as patas traseiras Para conseguir o pozo perfeito Incrível, não? Até mais Vamos lá, estope Ela primeiro Vamos lá, nós três, continue Vai, vai Estope Ele foi primeiro, ele foi primeiro Sim, sim, sim Agora nós dois, vamos lá Um, dois, três, estope Nossa, doutor Não sabia que você é assim Uma pessoa tão concentrada Cheia de equilíbrio Mas como não, doutor? Olhe no objetivo Olhe no prêmio Não há como titubear Ah, fica se achando aí Duvido que consiga arriscar uma linha reta Como assim? Doutora, eu sou ótimo Ótimo em linhas retas Sabe por quê? Porque eu estou sempre andando em frente Eu não sou como aquelas pessoas Que ficam andando em círculos Metaforicamente falando Claro Uhum, uhum Então, quero ver Está duvidando de mim Olha aqui Vou mostrar para vocês todos, olha Quero correr este risco É, tudo bem Foi sorte de principiante É, sabia que a gente até comentou mais cedo, né, doutor Hélio? Sobre exatamente isso De como a gente precisa ter o equilíbrio Mantendo o equilíbrio durante as nossas vidas e tudo mais E apesar que não só nesse sentido de se equilibrar, mas também no sentido geral Exatamente Isso me fez lembrar um versículo Que inclusive vocês já devem saber Mas é muito importante sempre relembrar Primeiro Coríntios, capítulo 10, versículo 31 Cadê? Aqui Achei Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa Façam tudo para a glória de Deus Sim, é importante que a gente tenha equilíbrio em tudo, gente Nas nossas vidas Para que a gente entre em comunhão com Deus Sim Ele vai nos ajudar E a gente tem que estar totalmente equilibrado Nas nossas ações, entendeu? Para o cara livre para chegar à eternidade É isso mesmo Então Vocês sabem como eu consigo equilibrar tão bem? Não Oração Meditação na palavra de Deus E para, assim, atividades de equilíbrio mesmo Mais objetivas Olho no seu objetivo E foco, foco, foco Querem tentar de novo? Sim Tudo bem Por favor Agora eu quero que vocês me superem, hein Por favor Vou ser o meu foco Para uma pose bem difícil Um, dois, três e... Olha o baralho Ganhei, ganhei Não, não é assim Calma, ele saiu Agora a gente continua Bom, porque ele me tocou Então não tem Sai, você não está mais Dois, três e... Brincando Ei O que é esse aí? É o gato voador O que? Voador? Por que voador? Ele voa como a gente? Claro que não Mas é capaz de saltar daqui até o chão Eita Então ele voa, sim Sim E o que ele faz aqui Esse gatinho lindo? Ele é meio participado da competição também Mas isso não vale Ele está descansado Exato É totalmente injusto Que some outro competidor Sai daqui Sai daqui gato voador Sai, sai, sai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Show! 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 Show!